O que é? Lembra daquela garota Nora Derslitz? Sim, eu lembro da Nora. Por quê? Ela escapou da prisão. Como você sabe? Ela me procurou no cinema. Ela foi te procurar? Pra quê? Ah, deixa eu ver. Ela disse que queria localizar e destruir a Carly. Depois você e depois o Fred. E o que você disse? Ah, esquenta. Disse que a Carly tá na Itália e a Nora disse que era muito longe. Ótimo. E depois disse que tava em Los Angeles e dei seu endereço pra ela. O quê?